Eu quero que você imagine agora, nesse momento, a sua realidade que você faz parte de uma banda. Talvez na sua infância você teve esse sonho de tocar numa banda. Talvez na fase adulta você toque numa banda, não importa. Mas eu tenho certeza que você tem um instrumento da sua preferência. Todos têm um instrumento que gostam mais. Violão, guitarra, bateria. Tem instrumentos que muitas vezes a gente nem conhece, mas você tem esse instrumento de preferência na sua mente. E agora você vai poder fazer parte de uma banda e tocar pra esse público maravilhoso o seu instrumento de preferência. Só que antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento. Então, nesse momento, com os olhos fechados, eu quero que você segure o seu instrumento de preferência agora. Só segura. Violão, guitarra, bateria. Isso. Cada um com os olhos fechados ainda. Isso. Isso. Violão. Só segura. Só segura. Segura. Isso. Cada um com o seu instrumento. Isso. Só segura. Tem instrumento que a gente não conhece, tá gente? É sempre assim. Vamos ver. Vamos ver quando começarem a tocar. Vamos lá. Vocês fazem parte de uma banda e nós somos parte dessa banda com você. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, nesse momento, eu quero que você afine o instrumento agora. Afina. Isso. Violão, guitarra. Cada um com o seu instrumento. Isso. Violino. Perfeito. Bateria. Bateria. Cada um com o seu instrumento. Isso. Afina. Afina. Deixa bem afinado. Bateria. Violão. Saxofone. Flauta. Acho que tem flauta aqui. Não sei, né? Vamos lá. Afinando o instrumento. Deixa bem afinado. Isso. Porque já já você vai tocar. Isso. Afina bem. Pronto. Instrumentos afinados. Vocês fazem parte agora de uma banda de jazz. E começa a tocar. Toca, 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 toca. Você faz parte dessa banda. Toca, toca, toca. Isso. Tocando. Vai. Tocando. Nosso líder. Nosso líder. E quanto mais toca, mais recebe a salva de palmas. Toca, toca, toca. Isso. Toca, toca. Tocando. Tocando. Contra baixo. Isso. Tocando cada vez mais. Isso. Perfeito. Perfeito. Toca, toca. O teclado aqui atrás. O teclado. O teclado. Trocando mais. Tocando mais. Toca, toca, toca. Isso. Toca. Tocando, banda. Vamos lá, banda. Vamos lá. Tá em saxofone. Tem nossa líder aqui. Nosso sax aqui. Nosso sax. Nossa líder. Isso. Perfeito. Muito bem, banda. Bateria. Teclado. Vamos mudar agora o ritmo. Agora vocês fazem parte de uma banda de rock. Agora vai. Agora toca. Toca agora. Toca. Vai. Toca. Toca. Violino. Violino no rock. Vai. Tocando. No piano. Vai. Eu passo aqui. Toca, toca. Toca. Sempre firme na cadeira. Sempre firme na cadeira. Sempre firme. Sempre firme na cadeira. Isso. Nosso rock aqui. Nosso rock. Enquanto mais toca ou mais recebe uma salva de pau. Isso. Presta atenção. Presta atenção, banda. Presta atenção. Vem comigo, banda. Vem comigo. Nesse momento, você vai inverter a mão. Inverte a mão. Inverte. É o mesmo instrumento. Toca. Inverte a mão. Inverte. 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 Inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Inverte a mão. Isso. Isso. Invertendo. Isso. Rock. É o rock. Isso. Rock. Tocando. Inverte a mão. Inverte. Inverte. Isso. Tocando. Essa é a nossa banda hipnótica. E agora, presta atenção, banda. Presta atenção. Tá comigo. Com a mão invertida. Com a mão invertida. Ó, o público tá com você. O público tá com você. Só que em vez de tocar com a mão, agora você toca com o pé. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Isso. Toca com o pé. Isso. É o mesmo instrumento. É só com o pé. Só toca com o pé. Só com o pé. Só com o pé. Toca com o pé. É com o pé. Presta atenção. Vamos mudar o ritmo agora, banda. Vamos mudar o ritmo. É tocando com o pé. Só que agora o ritmo. É o sertanejo. É com o pé. Toca com o pé. Vai. Com o pé. Isso. Com o pé. Tocando com o pé. É com o pé. Vamos lá. Isso. Com o pé. Isso. Vamos lá, banda. Vem comigo. Comigo. Calma. Vai tocando com o pé. E agora nesse momento, banda. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, Só toca com a bunda. Só toca com o pumbum. Faz cantadinho de oito. Vai. Faz cantadinho de oito. Faz cantadinho de oito. Vai com a bunda. É o mesmo instrumento. Faz cantadinho de oito. Tocando com a bunda. Faz cantadinho de oito. É com a bunda. Isso. Vamos lá, banda. Faz cantadinho de oito. Vai. Faz cantadinho de oito. Faz cantadinho de oito. Três. 3, 2, 1, turma! Vamos lá, todos vocês aqui olhem para mim. Tudo bem? Estão bem? Vamos lá então. Quero que vocês imaginem a partir desse momento, aquele dia gostoso. Pode ser na praia, pode ser no campo. Um dia gostoso, agradável, com uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Aquele sol gostoso batendo. Continue imaginando, com os olhos abertos, isso. Aquele sol gostoso. E a temperatura, ela começa a partir desse momento a subir. Você começa a sentir aquele calor. 22, 23 graus. 24 graus. Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa. Isso, é muito calor agora. 30 graus, aquele sol quente do meio dia começa a bater. Você começa a se abanar porque está muito quente. Um calor insuportável. 32 graus. Aquele sol batendo na sua cabeça. 33, 35 graus agora. Começa a se abanar. Começa a se abanar. Começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar. É muito quente. 40 graus agora. Um sol insuportável. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa. Isso, começa a se transpirar. É muito quente, muito quente. Começa a se abanar. Começa a se abanar. Abanar o coleguinha do lado. Vai dar uma ajudada no coleguinha. Isso, muito quente. Calor insuportável. 43 graus. Como se vocês estivessem pisando naquela areia quente do deserto. Começa a levantar o pé porque a areia está muito quente. É muito quente. É muito quente. Isso. Começa a se abanar. Isso. Calor insuportável. Isso. O boneco começa a deixar muito quente a cabeça. Isso. Ai, muito calor. Insuportável. Começa a transpirar. Isso. Vai se abanando. Abanando o coleguinha. E aí aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. Começa a aliviar. Isso. E a temperatura começa a cair agora. A partir desse momento, 30, 29, 28, 27, 20 graus. 19, começa a garoar. Isso. Começa a garoar. Aquela chuvinha gelada. Isso. Começa a fazer frio agora. 18 graus. 17. 15 graus agora. Começa a tremer de frio. 10 graus. E aí aquela chuva forte, gelada, começa a cair a partir desse momento. Começa a molhar o cabelo. Isso. Isso. Muito. Muito frio. Frio e suportável. Começa a tremer de frio. 10 graus agora. Um frio e suportável. Começa a tremer de frio. É muito frio. Isso. Começa a tremer. Um frio e suportável. Começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar. Frio e suportável. Isso. Menos 2 graus agora. Menos 2. Começa a tremer de frio. Frio e suportável. Isso. Menos 3. Menos 5 graus. 1, 2, 1, 3, 2, 1, olhos abertos. Agora. E a temperatura volta completamente ao normal e vocês se sentem muito bem. Fiquei com frio. Fiquei com frio. Fiquei com frio, né? Fiquei com frio. 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 Obrigado.